Foi ali, na esquina da rua Cônigo Martins com a José Paulino, no bairro do Bom Retiro, às nove da noite, sob a luz de um lampião, nascia a nossa paixão. O que você faria se de repente o Corinthians deixasse desistir? Ah, ele não pode deixar desistir, gente. Ele é uma loucura. Você tá vendo hoje aqui no Maracanã? Corinthians é tudo, é vida, é alegria, é a coisa mais linda que pode desistir. O que pra você, em poucas palavras, significa ser corinthiano? Ser corinthiano é uma das coisas mais importantes, é ser brasileiro e ser corinthiano. A grande verdade é que o Corinthians realmente consegue absorver muito da pessoa. Eu não sei, eu acho que existe uma identificação maior além do futebol no corinthiano, é uma verdade. A gente se encontra com corinthianos que a gente nunca viu em qualquer lugar que seja, do Brasil, às vezes até no exterior. E quando se fala que é corinthiano, é uma identificação tão grande, entende que realmente torcer pelo Corinthians hoje já é uma irmandade. O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, é uma grande nação, mas muito mais que isso. O Corinthians é uma voz, o Corinthians é uma força, é uma forma de expressão que a sua população tem. Esse time nasceu, esse time que acabou, por causa das circunstâncias políticas da época, sendo admirado por todo o povão, até por pessoas que viviam sob um regime, não de escravatura, mas um regime semi-escravo, por pessoas negras rejeitadas pela sociedade, pelos pobres. Essa é a origem do Corinthians. Eu sempre fui fora de vista, até conhecer o Corinthians. Eu sempre fui fora de vista, todos os tipos. Amém. Amém. No meu ponto de vista, e eu não estou falando aqui porque está o pessoal aqui, por tudo, quem me conhece sabe, para mim não vejo o Corinthians como um jogador que foi o maior da história. Para mim a torcida do Corinthians é o maior patrimônio do Corinthians. O torcedor do Corinthians é fiel. O jogador, a gente sabe, o jogador às vezes vai embora, vai e volta e o torcedor fica. 112 anos do clube que faz dois dias da semana terem mais sentido que os demais. 112 anos do clube que nos faz viver os melhores momentos de alegria das nossas vidas. 112 anos do clube que nos trouxe amigos e nos fez conquistar muitas coisas. 112 anos do clube que é a história. 112 anos do Corinthians. São 30 títulos paulistas, 7 brasileiros, 3 copas do Brasil, 1 supercopa, 1 libertadores, 1 recopa, 2 mundiais e por aí vai. O passado ilumina a tua história. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Parabéns, Corinthians. 112 anos.